Supapo Esporte no Intermunicipal 2015, oferecimento M-Vestes, uniformes esportivos do seu jeito, no centro em Jacobina, fone 36213013. Saúde Mais, Centro Médico de Enfermagens em Concessão do Coité, rede de ótica brilhante, o brilho dos seus olhos. Parfac, o melhor plano de assistência familiar é o Parfac, SOS Informática em Concessão do Coité, sempre com você. Supermercado Jó de Tiço, o campeão de preços baixos. Zaruki Modas, roupas e calçados em Concessão do Coité. Mero Móveis, você em primeiro lugar. E Master Informática, a loja de informática mais completa da região. Supapo Esporte, do Intermunicipal 2015. Vai lá, relaxar, Nath? Não, Nath, vai logo. Não, você tá com isso. Relaxa, tá vindo, tá vindo. Agora, olá gente, tudo bem? Eu sou o Val Guedes, Supapo Esporte, trazendo pra vocês informações do Intermunicipal 2015. Mas antes, apresentar a nova integrante da Supapo Esporte, a Nathila Santos. Seja bem-vinda, Nathila. Obrigada. Faz parte da família Guedes. Olha só aqui, ó. Nath, Val Guedes e Nathila Santos. Essas duas aí, tem algo em comum? As duas? Mas vamos falar de futebol, Nathila. Falar do Intermunicipal 2015. Isso aí. Jogos emocionantes acontecendo na quarta rodada do Intermunicipal. Vamos com o placado a rodar. Valeu, Val Guedes e Nathila Santos. Placada a rodada, Intermunicipal 2015. Jogos de ida da quarta fase. Tivemos em Euclides da Cunha, Euclides 1, Santo Amaro também 1. Tivemos em Quaraci, Quaraci 1, Eunápolis 3. Tivemos em Tororó, Itororó 1, Itamaraju 0. Em Tapetinga, Itapetinga 0, Feira de Santana 1. Em Lauro de Freitas, Lauro de Freitas 1, Catu 2. Agora vamos para Remanso. Remanso quebrou a seleção coitense. Invencibilidade, foi embora. Remanso 3, Coité 0. Em Santo Antônio de Jesus, Saje 1, Ibirataya também 1. E para fechar, Uruçuca. A tremenda goleada, massacrou Valença. Uruçuca 5, Valença 1. Esse foi o placado a rodada dos jogos da quarta fase de ida do Intermunicipal 2015. E para fechar, Uruçuca 5, Valença. E para fechar, Uruçuca 5, Valença. E para fechar, Uruçuca 5, Valença.